Olá rapaziada, tudo bem? Bem vindos ao primeiro episódio da minha Let's Play de Harry Potter e a Pedra Filosofal para o computador. Depois de fazer o meu vídeo com a coleção de todos os jogos de computador, acho que vamos dar início então a esta jornada começando então por esta primeira Let's Play. Estou super ansioso pessoal, já tive aqui a testar só numa save se as settings estavam ok, infelizmente o jogo não é 16x9, portanto das duas uma ou vocês estão a ver o ecrã esticado ou então estão a ver barras pretas de lado, podem se quiserem dar feedback como é que preferem, eu para já vou deixar as barras pretas porque esticar a imagem simplesmente, não sei, distorce, distorce e eu não gosto. Então vamos começar com a história, este primeiro episódio vai ser mais ou menos 30 minutos, espero eu, e digam-me o que é que acham se querem algum ajuste ou o áudio está baixo ou feedback, se querem que os vídeos sejam mais pequenos ou maiores, se querem mais cortes, menos cortes. Eu vou jogar à minha maneira, mas depois a forma como edito o vídeo pode ser ao vosso gosto, o que interessa é a pessoa gostar de jogar e é isso que eu vou fazer, portanto vamos então começar a nossa Let's Play, aqui vamos nós, bora lá. Vamos lá, vamos lá. As unsuspecting muggles slept, a huge motorbike with a giant astride it, tumbled down from the darkness. The giant, named Hagrid, left a blanket-wrapped bundle on the doorstep of number 4, Privet Drive. Nestled in the bundle was a baby. Harry Potter. Harry Potter, the boy who lived. For the next 11 years, Harry lived with his dreadful step parents, the Dursleys. Until that fateful day, when he received the letter inviting him to attend Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. No seu aniversário. Hagrid took Harry to Diagonale, to purchase a most unusual list of school subscribers. While at Gringotts Wizard Bank, Hagrid collected a scruffy package from Vault 713. Mentioning to Harry that the package, whatever it was, would be safer at Hogwarts. Uh, o que é que será? O que é que será? O que será? O que será? Asundas sẽ no permitem el caso para Slytherin desafíos overости a Gryffindor. O que est tudo está acak? O Lostro, o Hbeid es decir? Hala, o Hande na unha cô길 voraz Lucía às ALEXANDRA. É tudo parada. Valle På KSIEgov52 er céu, então escuta es. O que é infinito? Há słowa que agiastedesучam, nie m TBinho, 喜bine a ser. Oh, yeah! Bem-vindos ao Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Eu sou Albus Dumbledore, seu Headmaster. Agora, o Hogwarts é cheio de segredos, Harry. Então, procura por todas as portas. Mas se lembra, que não todos os segredos são recompensados. Só esta noite, eu tomo uma volta falsa e coloquei em um quarto cheio de fracos de chocolate. Mas, quando eu voltava, eles tinham sido replacados por uma horda de fogos de fogos. Agora, up the stairs and off to your lessons. Don't be late. Pois é, aqui estamos nós. A entrada de Hogwarts, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff e Slytherin. As casas. Aviso que os controlos são um bocadinho estranhos. Portanto, se me virem a mexer a câmera de uma maneira um bocado irregular, peço já desculpa. De antecedência. Já estive aqui a pesquisar... Acho que não há segredos aqui nesta zona. Para já, para já. Portanto, vamos então... Não chegar atrasados às aulas, que tal? Olha o Ron. Olha o Ron. Ron Weasley. Os irmãos, Fred e George, têm algo para te mostrar. Seguem-me. Vamos ter com o Fred e o George. Bora, bora. Espera lá. Pode haver aqui segredos. Ok. Acho que não. Acho que não. Acho que ainda é cedo para... Acho que ainda é cedo para haver segredos. Ainda não aprendemos feitiços, portanto... Vou assumir que para já ainda há pouca coisa. Vamos só tentar apanhar... Seguem-me, Harry. Seguem-me. Acho que estes aqui colecionam-se feijões. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ensinar truques. A nossa primeira aula vai ser... Olá. Vai ser... Defesa... Contra as artes das trevas. Yeah, feijões. Eles vão te ensinar como subir. Corre para a caixa e não parar. Você vai subir. Em cima da caixa, tem um Bertie Botts de cada beijo. Coloque todas as beijões que possam encontrar e nos encontre no próximo quarto. Portanto, para subir é só encostar-me mais coisas. Está certo. Portanto, se eu subir para aqui, subo. Não. Porque é só em certos sítios. Bertie Botts. Ainda há pouco tempo comprei uma caixinha destas. Bertie Botts. Ainda não abri, portanto estou curioso. Agora... Agora a parkour. Acho que isto é a parte mais difícil. Jumpt Button? Estás a quebrar a imersão, Fred. Que eu saiba... Ih, press control key, mas eu já mudei. Você pode selecionar auto-jump. Não. Auto-jump parece um bocado arriscado. Ui! Olha o Peeves! Isso é o Peeves, o poltergeist. Ele sempre causou problemas. O Peeves não gosta dos primeiros anos. Então, veja o seu passo. Hum... Portanto, vamos ter o Peeves durante o nosso primeiro ano a chatear-nos. Será que há feijões lá em baixo ou posso confiar que não? Acho que não. Acho que não. Yeah! Easy! Bem, vamos então colecionar todos. Energia, mas eu tenho pouca energia porque o Peeves chegou contra mim. Deve ser isso. Ai! Ali no topo superior direito diz... Diz a quantidade de feijões que tenho. Tudo bem. E já colecionámos um coisinho também. Um sapo. Temos que colecionar todos os feijões, pessoal. Eu vou fazer questão de colecionar todos. Vamos ver se dá para partir aqueles frágicos. Acho que não. Porque eu gostava de tentar fazer a coleção toda de... De cartas. Yeah! Tivemos a nossa primeira carta. Vamos ter que colecionar todas. Olha já o Dumbledore. Nice! Climbe no seu exito secreto sobre as casas para conseguir a sua primeira leção de esprevo. Boa sorte! Vamos então! Vamos ver se vai lá. Ou você vai estar tarde para a sua primeira leção. Não vou estar nada atrasado. Ah! 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 Bem, 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 bem. Se não é o famoso Harry Potter, eu sou Draco Malfoy, e você faz bem o show de novo. Estas são meus queridos Slytherins, Crabbe e Goyle. Naturalmente, nós Slytherins vamos ganhar o House Cup e o Quidditch Cup. Você tem melhor ficar de nosso caminho, Potter. Vamos lá, garotos. Vamos só dizer aqui olá ao Fields. Pode ser que ele nos queira dizer alguma coisa, não? Olá, Harry. Eu sou eu, Hermione Granger. Você conhece-me no Hogwarts Express, lembra? Sim? A defesa contra o Slytherins está através desta porta. Segue-me. Eu sou o Professor Quidditch. Hoje nós aprenderemos como proteger-nos-nos contra a mágica do Slytherins com o Flippendo. Vamos aprender o nosso primeiro... Vamos aprender o nosso primeiro... Vamos aprender o nosso primeiro... Vamos aprender o Flippendo hoje. Sim senhora. Vamos aprender o Flippendo hoje. Vamos aprender o seu primeiro... 5 pontos para o grifinador. Você deve ter feito de melhor para ter mais pontos. Ah, espera aí que temos tempo. Isto é com tempo. Ok. Yeah, muito melhor. 77. Vamos ver se consigo ainda... Se ainda consigo melhor. É que assim que ele deixa de falar, o tempo perdido começa. Portanto, tem que ser... Ah pá, estou a fazer bem mal. Não sei se consegui 80. Não. Consegui 80. Yeah. Quantos mais pontos melhor? Try again. Oh my god. Try again. Ah, não sei se vou conseguir 95. Ah, 90. Bois. Mesmo assim foi sempre a melhorar. 3 de 4. 30 pontos para a grifinador. Epa. Só espero que não percamos a taça por causa disto. Só espero que não percamos a taça por causa disto. Ah, só nós é que tivemos a praticar os outros ficam só a ver. Epa. 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 Acho que acho que há secretarias. Apareceu ali uma mensagem. Só que eu não... Eu não consegui ler tudo. Porque o texto passou muito rápido. Ok, aqui não parece haver nada. Secreto. Ah, está ali uma estrela. Temos que chegar ali. Não. Ali atrás também não. Coloque o espelho do Flippendo no botão para abrir a porta. O Flippendo afeta todos os tipos de coisas, como este caudão. Pega-a, Sr. Potter. Flippendo! Ah, estas áreas secretas, vamos ter que voltar lá atrás para conquistar tudo. Ainda vou ver se não há nada ali atrás. Mas espera lá. Mas ficou ali qualquer coisa para trás. Ah pá, isto parece linear, mas isto não é nada linear. Está-me aqui a confundir. Deixei alguma coisa aqui, não? Então. Isto aqui não dá para subir. Tem mesmo que ser pelo outro lado. Vamos ver que aqui atrás não há nada. Flippendo! 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 Agora, vá lá e coloque suas estrelas. Eu te encontro mais longe. Flippendo! Devem ser três... Três estrelas, I guess. Para completar o desafio. Não estou a ver assim nenhum mais áreas secretas. Se calhar li mal. Se calhar não era... Se calhar era só três estrelas e não três secret areas. Posso ter visto mal. Posso ter visto mal. Posso ter visto mal. Oi. Pronto. Agora está melhor não volto. Se calhar. Olá, Harry Potter. Ah, eu sou quase Headless Nick. O Gryffindor House Ghost. Agora, este é um livro de jogo salvado. Quando você tocar, seu jogo vai automaticamente ser salvado. O jogo vai começar a partir desse ponto, se você põe. Você também pode montar um jogo salvado do menu principal. Exato. Exato. Não deve haver mais nadinha. Hum. Ok. Agora aqui há mais... Isto aos poucos vai se tornando um puzzle um bocadinho mais difícil. Aos poucos. Já está ali o Quirrell. Não. Também não. Agora sim. Três estrelas. Há estamos prontos para concluir este desafio muito fácil. Estou indo em ti, Quill. Consigo. Flippendo. Flippendo. Agora ele está um bocadinho mais chizudo. Flippendo. Agora ele está um bocadinho mais chizudo. Flippendo. 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 Flippendo! 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 Easy peasy pessoal. Acho que está feito. O challenge. Ah não está não. Ainda há mais estrelas. Oh my god. Aqueles ecrães passam tão rápido e a pessoa nem tem tempo de ler. Flippendo! E agora? Vamos para que lado? Acho que vou para ali, acho que. Ah, já sei. Consigo subir aqui? Não, também não. Flippendo! Vamos subir aqui deste lado. Eu preciso destes feijões. Preciso de todos os feijões pessoal. Todos, 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 todos. Mais uma estrelinha. Não perdi energia com aquilo, é bom saber. Flippendo! 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 Estamos a conseguir passar isto. Aqui o parkour neste jogo. Estou a ver que pode ser um bocadinho tricky. Mas para já. Big Potter. Essa farce vem. E até agora zero fails. Vou só ver o que é que há ali daquele lado. Pode ser que seja alguma coisa importante. Calculo que haja aqui exatamente mais uma estrelinha para terminarmos se calhar o nosso desafio. Isto já é a quinta estrela. Não, o sétimo. Oh my god. Perdi a conta completamente. Agora vamos para aqui. E por último. Vamos para o final e acabar. Calculo que seja ao fim. Mas pelo visto estes challenges são bem grandes. Aqui não há nada. Não há nenhuma parede escondida. Vamos ver o que é que aparece aqui. Ai, nem dá para ler. Oh my god. É só um framezito. Olha, duendes. Ai não, gnomos. Eu gostaria de pesterar os jovens. E coloque-o na sua parte de trás para completar o desafio. Eles movam rapidamente e podem ser bastante amusos. Epa, isto é que não. Já perdi. Já perdi. Ah, estou a perder. Eles estão me a fazer perder. Estão me a fazer perder doces, pá. Vou ter que agora recuperar todos os que há nesta sala. Se não. Se não estou a Tramadex. E ali há alguma coisa? Não. Se roubaram, pá. Ai, ai. Finalizado o challenge. Já sabemos um feitiço decente, flipendo. E a seguir vamos aprender a voar. Aula de Quidditch. Na sua sala comum, Harry, Ron e Hermione falaram sobre os seus primeiros dias em Hogwarts. Há muita conversa sobre o descanso de Gringotts Wizard Bank, mas não havia tempo para morrer nisso. Desde que o Harry e os seus amigos esperavam que estiverem uma aula de voar com a Madame Hooke. Oh! Nem deu para ver! Oh my god! Jesus! Que lecrã passa tão rápido! Na sua primeira leção, voarás através dessas regras mágicas. A velocidade de velocidade e a velocidade de velocidade ajusta a sua velocidade. Pronto, Potter? Na minha leção, então. Agora vamos ver como você faz com pequenas leis. Vamos ver para isto. Isto é complicado, pessoal. Vamos adicionar um pouco adicionado. Vamos adicionar um pouco adicionado. Estas regras devem te desafiar. Estas regras devem te desafiar. Estão um bocado concentrado, pessoal. Por isso é que não estou a falar muito. Estamos a cumprir o tempo. Isto é que interessa. Isto é logo começar mesmo a sério. Isto é logo começar mesmo a sério. Estas regras devem te desafiar. Estão a tentar de energia. Vamos tentar de energia. Estas regras devem te desafiar. Estas regras devem te desafiar. O tempo está quase a acabar. Ainda há aneis por fazer, portanto é porque não estamos aí rápido o suficiente. Olha aqui uma carta. Está aqui uma carta. Tem que apanhar. Yes. Acho que apanhei aquela carta. Também agradeço-lhe por ser o primeiro aluno a encontrar uma sala secreta desde 1867. Agora posso praticar sempre que quiser. Tenho uma opção no menu principal. Não há descanso. É sempre sair da sala para sala. Sala para sala. Oh meu Deus, eles não dão tempo nenhum. Vamos gravar e acabar o episódio de hoje. 30 minutos pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que este bug de não dar para ler nada pare. Porque eu assim não tenho mesmo tempo para ler quais é que vão ser os meus objetivos. Espero que tenham gostado. Digam-me se querem mais cortes, menos cortes. Mais edição. Pronto. Vocês é que sabem. E é isso. Fiquem super, super, super bem. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.